tornozeleira eletrônica. Você sabe para que serve? Em quais hipóteses podem ser utilizadas? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar, mas para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Sales, eu sou advogada e professora de direito e antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas e também não deixem me seguirem lá no Instagram. Bom, primeiramente, é importante que vocês saibam que sim, a tornozeleira eletrônica é uma medida cautelar para quem está respondendo um processo criminal. Exatamente isso, né? Acho que isso, gente, todo mundo já sabe. Olha, para aquelas pessoas que estão respondendo um processo criminal e estão gozando de algum benefício como saída temporária ou prisão domiciliar, ou ainda aqueles casos de agressores, de mulheres, que também fazem utilização ali na tornozeleira eletrônica para que mantenham, pelo menos em tese, mantenham a distância da vítima, né? Mas, doutora, o monitoramento, ele acontece 24 horas por dia? Sim, exatamente. São 24 horas por dia a todo momento, porque assim, se você ultrapassar o limite, por exemplo, você ficou restrito ali de permanecer 200 metros de distância da vítima e você está a 100 metros. Então, nesse caso aí, a polícia já foi acionada, que você está aí fazendo, ultrapassando esse limite e, nesse caso, você está descumprindo a sua medida cautelar. Doutora, e se por acaso eu querer entrar em uma piscina com a minha tornozeleira eletrônica, e aí será que vai dar ruim? Olha, fica tranquilo que a sua tornozeleira eletrônica, ela é a prova d'água, então você pode entrar na piscina aí, você pode pegar uma chuva danada, que nada irá acontecer. Além disso, existe outra pergunta, né, que sempre fazem. Doutora, e se eu tentar arrancar a minha tornozeleira eletrônica, o que vai acontecer? Será que a polícia ficará sabendo? Sim, ficará sabendo, porque será emitido um alerta diretamente para a polícia. E ainda tem a última pergunta, né, a pergunta que vocês querem saber. E se eu deixar de carregar a minha tornozeleira eletrônica? E aí, será que eu sofro alguma penalidade? Possivelmente sim. E também, nesse caso, gente, a tornozeleira, né, ela tem meio que um sistema de GPS dentro dela. Então, nesse caso, se você não recarregar, também será sinalizado à polícia que algo ali está acontecendo de errado. Então, você pode aí receber, possivelmente, uma visitinha em casa. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas. E também não deixem me seguirem lá no Instagram. E aí Obrigado.